Olá, queridos amigos e amigas, sejam todos bem-vindos a mais este Lado a Lado. Hoje eu recebo o mestre e doutorando em literatura, Bruno Henrique Coelho. O Bruno é saltense e recentemente lançou seu primeiro livro, O Infanto Juvenil, o último pássaro daqui, que é ambientado em uma cidadezinha fictícia muito parecida com o salto. Essa é a nossa conversa de hoje. Bem-vindo, Bruno. Olá, Mirna. Muito obrigado. Muito feliz de estar aqui. Bruno, você é mestre e doutorando em literatura. Por que você escolheu começar a fazer o primeiro livro seu nessa linha Infanto Juvenil? Eu diria que foi menos uma escolha e mais um resultado do trabalho. Quando eu comecei a escrita, eu não tinha muita ideia de para onde ela se encaminharia. E quando eu terminei, aí eu tive sim uma noção de que o livro seria muito bem encaixado para o público Infanto Juvenil, mais juvenil talvez. Mas eu deixei com que a escrita me levasse para o caminho que ela precisasse. Antes desse livro, eu fiz outras tentativas de escrita. E mesmo essa forma final é o fruto de um certo polimento de outros trabalhos que eu já vinha fazendo há alguns anos. E aqui saiu pela editora Saíra, com ilustrações da Priscila Ramos. Sim. A Priscila é uma ilustradora talentosíssima. E ela me foi apresentada por uma amiga em comum nossa. E eu me tornei professor da filha dela. E eu não conhecia o trabalho dela com as ilustrações. Eu sabia que ela era uma ilustradora muito talentosa por causa dessa amiga em comum. E quando eu terminei o livro e tive o aceite da editora, eles me perguntaram se eu tinha alguma sugestão. E automaticamente eu falei, tenho uma amiga ilustradora, é mãe de uma aluna minha, e gostaria que ela fizesse a ilustração. E o resultado ficou lindo. E Bruno, quando que foi o lançamento do Último Pássaro daqui? Foram dois lançamentos. Um no espaço da editora em São Paulo, na Zona Sul. E o outro foi aqui em Salto. Nós escolhemos fazer dois lançamentos, um para o público de São Paulo e um para o público daqui. Aqui em Salto foi no Estação Arte Café Gourmet, do Kleber Volpato. Ah, do tenor Kleber Volpato. Já esteve aqui duas vezes já. Ah, é? Eu vou assistir as entrevistas dele aqui. Ele deu todo o apoio. Ele foi muito gentil, muito generoso. E gostaria de agradecê-lo, inclusive, por ter cedido o espaço e o tempo dele para que eu fizesse o lançamento junto com a Priscila lá. Muito bom, eu já li e recomendo, viu? Está à venda pelos marketplaces? Sim, nos marketplaces e também no site, direto pelo site da editora, salireditorial.com.br. Tá. E, Bruno, lendo assim, a gente percebe que há muitas referências, né, que você traz da sua infância, da sua juventude aqui em Salto. Então, essa cidadezinha fictícia muito parecida com Salto, na verdade, é Salto, né? Fala um pouco dessa inspiração que a cidade trouxe para você. Quem conhece a cidade vai reconhecer as ruas que eu menciono, a geografia, a descrição de alguns espaços. Mas, quando eu planejei a escrita, eu tentei, de algum modo, universalizar. Então, eu não situo nada muito precisamente. Eu deixo que a imaginação complete as lacunas na descrição da cidade. Salto é muito importante na minha formação, não só por ser a cidade em que eu vivo desde sempre, mas por também pertencer a uma espécie de estar no mundo para mim. Quando eu comecei, quando eu planejei a escrita, na verdade, eu pensei em universalizar. Então, por mais que tenha referências a Salto, é Salto mesmo, no fim das contas. Quem mora aqui vai reconhecer as ruas, mas, ao mesmo tempo, não é. Para que o leitor de outras cidades, de outros tempos, inclusive, né? O livro está dado, então, pode ser que amanhã, daqui a 10, 20 anos, assim, já continue sendo lido, consiga se colocar também no lugar do protagonista. Por isso, também, eu escrevi em primeira pessoa, eu optei por esse foco em primeira pessoa. Para que o leitor tivesse a sensação de andar por essas ruas aqui, e, ao mesmo tempo, que essas ruas daqui não fossem só daqui, mas do mundo. E você traz várias temáticas importantes aí para esse público, né? Por exemplo, a temática ambiental. Você fala do sumiço dos Taperás, né? Olha aí eu dando spoiler aqui. De um zoológico que a gente realmente teve aqui em Salto, um zoológico na Ilha dos Amores. Comenta um pouco a importância dessa temática no livro. Um dos meus sonhos de vencedor, futuro vencedor da Mega Sena da Virada, é contribuir, de algum modo, com a preservação do meio ambiente. Claro, eu estou fazendo essa brincadeira da Mega da Virada, mas, de algum modo, na minha prática cidadã, eu contribuí com o meio ambiente. Durante a pandemia, um dos meus hobbies foi plantar árvore nativa aqui pela cidade, junto de alguns amigos, do David, do Firavante. E o que nos incomodava muito era, primeiro, o descaso geral com o meio ambiente, e, segundo, o fato de poucas autoridades públicas realmente se importarem com a preservação e a recuperação de áreas degradadas e do rio, que corta o estado inteiro. Então, esse foi um apelo muito forte para mim e é uma, digamos, uma causa que eu defendo. Por isso, o meio ambiente é um dos temas que atravessam o livro. E que vão mexer aí com as futuras gerações que lerem, né? Sim. Bruno, você traz também uma temática social, um conflito entre sindicato e empresa. Por que você decidiu colocar essa temática aqui também? Isso vem de como eu concebo a literatura. Para mim, a literatura, em muitos sentidos, é uma espécie de denúncia ao estado de coisas. Eu vejo que são três portas, então, que a literatura abre. A crítica, a utopia e o registro. Essas três portas servem para construir o presente. Eu não penso nem no futuro, eu penso mais no presente, nesse caso, do registro social. E esse aspecto social do livro trabalha exatamente, entra por essas três portas. Tem uma vivência, uma breve vivência da minha infância. Eu estive durante uma ocupação de sindicato, uma intervenção sindical numa empresa. Eu era criança, meu pai era sindicalista. Tem uma mensagem para o presente, então, é a mudança do status quo, que é a importância das forças unidas de trabalhadores. E uma utopia, que é o desejo que isso volte a ser um dia verdade. E seja verdade no hoje, principalmente. Então, o aspecto social da presença do sindicato, e aí eu vou dar um spoiler agora do livro, né? A presença do sindicato é acompanhada da força policial, que a princípio é uma força antagônica, opositora da força sindical, porque ela representa o braço do Estado numa época em que a gente saía da ditadura, que é mais ou menos o período em que se passa a história, embora não se intui exatamente assim. E que, por fim, essas duas forças antagônicas acabam do mesmo lado. Nesse eixo da história, elas acabam se juntando, assim, e a solução para esse conflito é uma solução, eu diria, amistosa. E você traz também uma outra temática, que é emocional, que é a finitude da vida. Por que você decidiu colocar essa temática da finitude no livro Infanto Juvenil? Foram várias as razões, uma delas é até um pouco engraçada, assim, né? Eu preenchi o livro de referências pessoais. Não significa que seja uma autobiografia, acho que passa longe da autobiografia, porque a realização é muito mais artística do que o registro da minha vida mesmo, em si. Essas referências à minha vida, por exemplo, os nomes, são nomes de pessoas com quem eu convivo. Foram suficientes para confundir as pessoas. De tal modo que minha mãe, quando leu, achou que eu tivesse realmente feito aquilo. Minha mãe veio e me parabenizou e falou, Bruno, eu não acreditava que você... Eu nunca ia imaginar que você libertou os pássaros. Falei, mãe, isso não aconteceu. É uma realização literária só, né? Então, essas referências, algumas dessas referências fizeram parte da minha vida. Então, eu vi três pessoas muito queridas mesmo no leito de morte. Não significa que eu tenha registrado isso no livro, né? Mas essa experiência me marcou de um jeito que eu precisei transformar em arte. Uma mensagem, assim, talvez, para quem um dia passa por isso. E um segundo ponto é justamente a época em que eu escrevi. Eu finalizei o livro, a escrita, mesmo em agosto de 2020. A gente estava entrando no auge da pandemia. Então, quando eu percebi que esses eram os caminhos da sociedade, eu achei por bem que talvez fosse necessário um tipo de modo de lidar com isso. Sim, entendi. E você também traz aqui o que eu achei muito legal, né? Várias dessas referências que você fala da sua infância, da sua juventude. E que, para quem tem uma certa idade, assim, regulando com a sua idade, né? Vai lembrar muito os tazos de antigamente, os filmes, os desenhos infantis de antigamente. Você cita Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo, que era um desenho que meus filhos assistiam. E eu por tabela, né? Muito legal, viu? Essas referências, eu acho que cativam não só o público infantil juvenil, mas os maiorzinhos também. As melhores respostas que eu tenho tido desse livro, na verdade, é do público acima dos 30, principalmente com 40, assim, que é o que mais ou menos vai regular com a minha idade. E eles falam que dá uma sensação de nostalgia, de uma certa felicidade melancólica, foi o termo que um deles usou para descrever a sensação de terminar de ler o livro. Eu tive um certo problema, não vou dizer um problema, mas foi, né? Com essas referências, porque o público jovem, o público de 15 anos, mais ou menos, não saberia o que era Tazo, poucos sabem o que é Cavaleiros do Zodíaco, né? Então, notas de rodapé, para poder explicar. E é daí que o editor gostou da sugestão e surgiram as notas de rodapé. Muito bom, vamos falar um pouquinho, então, agora do exercício do magistério, aí você dá aula de redação onde, Bruno? Do Colégio Sistema em Itu. Como é que está essa inspiração dos alunos para a redação hoje em dia? É fácil de inspirá-los à escrita? É muito complicado competir com a agilidade das redes sociais, é bem difícil. Mas eu me sinto muito privilegiado nessa escola onde eu trabalho, no Colégio Sistema, porque os alunos participam muito, eles se interessam muito pelas aulas, especialmente os alunos do ensino médio. Na verdade, esse livro nasceu de uma aula, né? Eu dei um tema, um título, na verdade, eu dei um título, que era o outro, era um cachorro dividido, e para mim eu escrevi um pássaro dividido. Era para brincar com a ambiguidade do título. E fiz as primeiras páginas em aula, então, geralmente, para inspirá-los, eu escrevo junto. Ah, que legal. No ensino médio, principalmente, para inspirá-los, eu escrevo junto. E acabo mostrando, trabalhando com eles, a realização final, assim. Então, às vezes, saem contas, às vezes, sai uma parte, como nesse caso, a primeira página de um livro. E eles se sentem muito felizes, assim, e alguns me dizem que se sentem privilegiados de poder acompanhar em primeira mão as coisas que eu escrevo, né? Ô, Bruno, você falou aí da dificuldade de acompanhar o mundo digital, né? E agora vem aí o chat GPT, que eu acho, assim, não sei como é que vai ser para fazer redação. Você vai ter, esses alunos vão ter que fazer redação só em sala de aula, porque se levar para casa o tema, vai ter muita redação parecida aí, né? O chat GPT é uma ferramenta digital de aprendizagem automática. Quer dizer, quanto mais as pessoas interagem com essa ferramenta, mais ela vai aprendendo, que produz textos. Então, você digita um tema, ela automaticamente, em segundos, devolve uma redação, sei lá, de 30, 40 linhas, às vezes, de páginas, né? Ela dá conforme as palavras, você fala assim, quero 600 palavras, ela... Isso, ela produz as 600 palavras para você. Inteligência artificial, né? Sim. Eu acredito que o caminho das aulas de redação seja a produção em sala de aula, justamente por isso. E me entristece um pouco que algum aluno considere mesmo usar a ferramenta para fazer um trabalho escolar, por exemplo. Porque passar vários anos na escola e não conseguir fazer uma redação é muito frustrante, né? E, de certo modo, é até um pouco um desperdício de tempo. Se passar tantos anos para trocar aquilo que você e só você pode produzir... O meu psicanalista, por exemplo, o doutor Ney, quando leu o livro, ele falou assim, só quem correu pelas ruas é que pode escrever isso que você escreveu. Então, cada aluno tem uma vivência própria que pode transformar num texto que é único, que é um pouco da identidade deles. E muito mais rico, né? Muito mais rico porque tem a vida deles ali, nas palavras. Mesmo que não seja uma biografia, mesmo que seja uma dissertação, tem a identidade deles. Então, acho que vai... Por enquanto, a minha visão sobre o chat de EPT é que ela vem menos do que para aniquilar as aulas de edação, para aniquilar a identidade de escrita. Por enquanto. Pode ser que amanhã eu mude de ideia, né? Mas, nesse momento, é o que eu penso, a minha perspectiva. Bruno, você fez mestrado e agora já está doutorando. Qual é o assunto dos seus estudos agora no doutorado? No doutorado, eu estudo um escritor angolano chamado Gossiante Patissa, contemporâneo, ativo nas redes. E eu estudo a partir da perspectiva do materialismo cultural. Em que condições materiais a produção escrita se insere no mercado editorial e na cultura angolana, de modo geral. Esse é o meu interesse, ao observar a obra do Gossiante Patissa. No mestrado, eu pesquisei outro escritor angolano, contemporâneo também, o Wondiak. Eu analisei o livro Os Transparentes, sobre o viés da destruição da cidade de Luanda, que é a alternativa ou a proposta de reconfiguração de uma ordem para aquela sociedade. E quando que você decidiu que queria seguir essa carreira acadêmica? Quando? Foi, imagino, situando exatamente, foi em 2013 que eu considerei entrar para a vida acadêmica. Eu tinha feito uma pós-graduação em teorias linguísticas em ensino alguns anos antes e vi que a carreira acadêmica talvez pudesse ser, para mim, uma alternativa melhor do que a sala de, naquela época, uma alternativa melhor do que a sala de aula do ensino fundamental e médio. Eu achava que não levava tanto jeito com adolescentes. Então, eu preparei durante um ano e meio, dois anos, quase, um projeto de mestrado e ingressei no mestrado sobre orientação da professora Tânia Macedo, da USP, e no doutorado sobre orientação da professora Regiane Ivecchia, também lá da USP. Também lá da USP, né? Sim. E eu sei também que você escreve poesias, não é? Escrevo. Vem livro por aí de poesia? Bom, escrevo, escrevo sim os poemas, tenho já um livro bem avançado, mas a publicação depende mais da editora do que dos autores, né? Assim que eu terminar a escrita, eu vou procurar uma editora que se interesse, mas acredito que, por causa do tema, isso demora um tempo. A amarração entre os meus poemas é um viés erótico-metafísico, muito próximo da Ilda Hust em seus livros de poesia. Eu investigo outras coisas, é claro, tenho uma outra fluência, mas tematicamente próximo do que a Ilda produziu. Então, acho que por essas razões ainda leva um tempo, até para eu finalizar o livro, para dar um acabamento ideal, adequado, do modo como eu pretendo. E o Infanto Juvenil, você gostou da experiência? Você pretende escrever mais nessa linha? Gostei, foi uma experiência de escrita muito boa, muito imersiva, fiquei praticamente dois meses, um mês e meio isolado da família para terminar a escrita. Foi um processo de autoconhecimento, um processo de recuperação das minhas outras leituras, há muitos intertextos nesse livro, nas linhas desse livro. Pretendo escrever mais coisas, sim, não sei se nessa linha, porque como eu disse no começo, o livro acabou me levando para o público e não eu levei a escrita para esse lado, embora o público maior tenha sido de pessoas acima dos 30, 40 anos, por enquanto. Mas eu também não me cobro para escrever com tanta constância. Tenho outras urgências com que lidar. Eu tenho a escola, o meu doutorado finalizando. É, bastante coisa já, né? É, tenho muita coisa. Então eu não me cobro, não fico ansioso por terminar outro livro. Tenho alguns projetos em andamento, um livro quase finalizando de prosa, de contos, e o de poesia, que está quase no fim, falta pouco, faltam alguns detalhes. Muito bom, escritor saltense aí. Ô, Bruno, e quem quiser comprar o último Pássaro daqui, reforça então os locais de venda, os locais que as pessoas podem estar comprando. O principal canal de venda é pelo site da editora, saireditorial.com.br, mas ele é encontrado também nos marketplaces. Amazon, Livraria Cultura. Muito bom. Eu queria parabenizar você pelo livro, tá? Pela qualificação no doutorado, né? Que foi recentemente. E parabéns, viu? Obrigado. Agradeço muito o convite, fico à disposição. E agradeço também quem assistiu essa entrevista. E quando sair o próximo de Poesias, você vem aqui contar pra gente de novo, tá bom? Com certeza. E obrigado a você que nos acompanhou aqui pelo YouTube ou pelo Spotify, que agora estamos no Spotify também. Beijo no seu coração, obrigada e até sexta-feira que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí